Você quer visitar a Noruega e quer aprender aquelas palavrinhas básicas para se dar bem aqui e conseguir se comunicar com segurança? Então vem comigo! Eu sou a Juliana Linares, moro na Noruega desde 2013, sou professora de norueguês e eu também fui aluna, tive que aprender norueguês do zero quando cheguei aqui. Por isso eu criei o método Overland, do curso Aprenda Norueguês na Prática, que tem ajudado já vários alunos brasileiros que vêm para a Noruega a falar, entender, ler e escrever em norueguês de forma prática, leve e eficiente. E hoje eu vou te ensinar essas primeiras palavrinhas básicas para você falar aqui. Vamos lá? Começando com as palavrinhas mágicas. Quais são as palavrinhas mágicas que a gente diz em português? Olá, por favor, obrigada, certo? Então vamos para o norueguês. Olá, halo, halo. Repita depois de mim. Oi, hai, hai. Com licença, un chill, un chill. Isso? Obrigada. Tak. Tak. Por favor. Ver, so, snil. Ver, so, snil. Ver, so, snil. E agora, para você pedir ajuda, para você pedir um café, pedir água, vamos usar um verbo chamado ok, né? Significa poder. Ver, você pode me ajudar, você pode me trazer um café? Então você vai usar can, que é ele no presente. Can du yelpemai? Can du yelpemai? Você pode me ajudar? Repita aí. E agora, eu posso ter um café? Can yelpemai? Can yelpemai? Can yelpemai? Can yelpemai? Sempre uso, por favor. Can yelpemai versus snil? Lembra que você já aprendeu? Versus snil, certo? Ja, sim. Nae, não. Alguém te oferece algo. Te oferecem água, café, alguma coisa. E você não quer. O que é que você diz? Nae, tak. Nae, tak. Se você quer, você aceita uma água, aceita um café. Ja, tak. Ja, tak. Ja, tak. Sim, obrigada. Nae, tak. Não, obrigada. E aí, curtiu? Curtiu esse gostinho do que é falar norueguês? Tem muito mais pra você. Venha pro meu curso Aprenda Norueguês na Prática. Inscrições abertas para a lista de espera da quinta turma já. Vem, olha aqui. O link está aqui embaixo. Com. O link está aqui embaixo. E aí, olha aqui. Não pra você?